Eu estou gravando esse vídeo para te mostrar as peças com leves defeitos, porque os clientes têm nos perguntado como que é esse tipo de leve defeito, né? Então eu vou mostrar para vocês, que nós estamos separando, só vamos passar as que realmente tiverem leves defeitos. Olha aqui, olha o leve defeito, é uma linha corrida, tá vendo? É uma coisa bem que dá para passar batido, só, não tem mais nada, não tem nenhum rasgado, não tem nada. Vamos ver uma outra peça, olha aqui, vamos procurar o defeito dela, olha aqui, tá vendo? Praticamente é um fiozinho puxado, tá vendo? Então vamos lá, vamos ver outra. Olha essa peça que bonita. Quando que você vai conseguir pagar R$ 9,50 numa peça dessa marca? Olha só o padrão de qualidade dessa peça, né? Olha, essa a gente não acha. Essa não acha defeito, ó.